E agora eu converso com o professor doutor Guilherme Batista do Nascimento, coordenador de comunicação científica do Centro Universitário de Adamantina. Boa tarde! Boa tarde! Seja muito bem-vindo! Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre premiação científicas agora em 2023, Guilherme? Isso, a gente veio aqui para comentar sobre os congressos científicos que o Centro Universitário de Adamantina está realizando. E as inscrições estão para terminar, né? Exato, acho que esse é o ponto mais importante que a gente queria comentar. Exatamente, então preste muita atenção. Essas inscrições terminam quando? Dia 17 de setembro. 17 de setembro, você tem aí uma semaninha para correr e fazer a sua inscrição. Explica para a gente sobre esses congressos. Bem, a gente chama de congressos científicos porque são três congressos acontecendo ao mesmo tempo. Certo. Então a gente tem o Congresso de Iniciação Científica, que é voltado para os alunos de graduação. Esse é bem comum, né? Todas as faculdades normalmente têm um congresso de iniciação científica. E a FAE também possui o Congresso de Iniciação Científica Júnior. E aí esse já é voltado para alunos do ensino fundamental e médio. E o Congresso de Pesquisa Científica. Então já para profissionais, professores ou alunos de pós-graduação. A ideia geral é levar para a faculdade os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E ter a oportunidade de apresentar isso para outros profissionais, apresentar isso para toda a comunidade, conhecer o que a faculdade produz de pesquisa. Então esse é um momento de muita festa dentro da faculdade de a gente fazer essas apresentações. E isso para toda a região, estados? Sim. Quantos congressos? Esse é o 17º, é isso? Isso. O Congresso de Iniciação Científica é o 17º, o Júnior é o 16º e o de Pesquisa Científica é o 13º. Então todos já aí com bastante tradição. Isso que eu ia falar. Já faz um tempinho, né? Bom, e me diz uma coisa, o que você vê de importante na participação dos alunos nesses congressos? O que mais brilha nos olhos dos alunos? Eu acho que principalmente é a hora que o aluno percebe que aquilo que ele aprendeu na teoria, na sala de aula, ele está conseguindo colocar na prática ao realizar a pesquisa. Isso para o geral. Quando você pega para o aluno da graduação e para o aluno do ensino fundamental e médio no Júnior, ele conseguir trazer o que ele fez dentro da escola. Então ainda tem essa distância da ciência prática na escola, né? Então o aluno tem essa oportunidade de apresentar. Ainda existe a timidez e a vergonha daquele aluno que quer participar, quer apresentar, mas fica preocupado, fica com medo, fica inseguro? Tem, tem bastante ainda. Os alunos normalmente ficam um pouco receosos e essa é uma outra mudança, né? Depois eles terminam e falam assim, poxa, eu fui capaz de apresentar, né? Exatamente, né? Eu fui reconhecido porque como vão ser professores da faculdade que vão, né? Três professores ali que vão avaliar cada um dos trabalhos e ele recebe os elogios e ele fala, poxa, eu fiz um trabalho diferente na minha pesquisa, consegui apresentar, isso muda muito. Afinal de contas, essa comunicação oral faz parte da formação também. E isso é muito importante, né? Então se você aí que esteja nos assistindo tem aquela vontade, não fez a sua inscrição ainda, vale muito a pena, né? Vale, até dia 17 de setembro tem um tempo ali para se organizar. Sim, e como é que pode fazer essa inscrição? É simples, é nosso site, né? fai.com.br Tá aí o seu vídeo. Lá tem todas as instruções, um tutorial mostrando modelos de como você pode participar. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Você quer deixar mais um recado? Eu gostaria de deixar esse incentivo, né? A divulgação científica é muito importante, a participação científica é muito importante. Então acho que eu gostaria só de reforçar aí dia 17 de setembro o fim das inscrições e de 23 a 25 de outubro convidar, né? Tanto quem vai apresentar quanto toda a comunidade e conhecer os trabalhos que vão ser apresentados. Aproveite porque provavelmente, com certeza, nós vamos fazer a cobertura dessa premiação. Vai ser um prazer ter vocês lá. Ok? E se você ainda não conhece, agora eu apresento para você o Centro Universitário de Adamantina. Dá só uma olhadinha. Faça uma pós-graduação que potencializa o seu currículo e o coloca na frente de outros profissionais. O Centro Universitário de Adamantina está com inscrições abertas para cursos Lato Senso, telepresenciais e remotos com mensalidades, gente, de apenas R$ 147,50 por curso e em apenas 17 meses. Você poderá ser um especialista em diversas áreas. Psicologia da Saúde, intervenção em situações de violências, gerontologia e dependências químicas e ou socioafetivas. Viu só quantas coisas o Centro Universitário de Adamantina oferece para você e por você?